Sorteio de 85 dólares no CSGONET agora, oi. E o grandissíssimo vencedor... Ó, pagou pra quem não é sub, velho. DFZIN1, vamos lá, clã. PicPay, cupom Sorte, 40% de bônus, 85 dólares, vai virar 119. Vamos tentar fazer aquele Profit brabo. Mano, vamos começar a abrir nas caixas grátis dele. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, deu 5 doll de grátis. Deu 5 doll de grátis. Gucci freehand, 5 doll de grátis vira uma faca. Ai, mano, ia ser tão épico. Ia ser tão épico, velho. Na verdade, a gente tinha que ter colocado 6, mas não ia ganhar de qualquer jeito. Deixa eu ver a Gucci freehand mesmo. Vamos esquipar 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele acha que eu vou esquipar, mas na real, toma. Mano, 5% tá pagando, viu? 5, 6% tá pagando, velho. E agora o chorinho de 30 doll, pra não abrir uma caixa de assalto. Quem engorda não é o chocolate, é a gente. Então pega essa faca. Toma, sem nada não sairás. É a lei. Falei que 5% tava pagando. Tá lá, velho. Tá lá, tá lá. E eu vou pegar slouter, viu? Slouter no CS2. Ai, tem essa supreme aqui de graça também, ó. 1, 2, 3. Aí nós vem aqui, ó. Luva. Um dia isso aqui vai dar certo, velho. Não vai ser hoje. Vamos dar uma olhadinha nessa slouter que nós ganhou pra ele. Então ainda não chegou. Mas já deve tá pra chegar. Deve tá pra chegar. É esse gonete. Coupão sorte, 40% de bônus no seu depósito. Sem nada não sairás. E veio logo uma faca, né, velho? Opa, chegou a faquinha. Ela veio testada em campo. Ela vale 784 reais. E em dólar equivale a 150 dólares. Vamos dar uma olhadinha na faquinha dele. Inside the game. Olha lá, até as caixas tão valorizando. Ah, até esse 2 é melhor que bitcoin. Já falei. Caralho, veio com diamante, mané. No play, sai de veio com diamante, irmão. Isso aqui tem overplay. Com certeza tem overplay. Tá maluco a faca veio com diamante. Não esqueça. Caralho. Coisa linda, velho. Coisa linda, coisa linda. É que Slauter é um mercado, tipo, esse mercado do diamante. É um mercado que não tem uma liquidez e colecionadores tão absurdo, tá ligado? Mas se procurar bem, você consegue vender bem essa faquinha sim, velho. Diamantão God Float 019. Um float muito bom pra uma Field Tested. Pattern 723. Mano, muito linda essa faca mesmo. Muito linda. Eu gostei. Float 019 pra uma Field Tested tá perfeita, mano. É o patrinho do palhaço triste, ó. Esqueça tudo. CSGO.net cupom sorte. Vapo, vapo, vapo. Na Caixa Saulo, hein. Na Caixa Saulo salvou que nós tava indo por água abaixo. Nós tava indo por água abaixo. Vamos. CSGO.net cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. Pra quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo e vai lá ver porque ele é o rei do profite. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Eu quero uma AWP pra ele. 150,210. Eu quero uma AWP. Qual AWP vocês acham que tá legal na Source 2? Que deu uma empurrão. Uma hypada. A Sun Liu não tem, velho. Vocês esgotaram com todas a Sun Liu, velho. A Neonora tá bonitona na Source 2? Ó, Neonora. Acho interessante. Acho interessante. Meu Deus, essa conta aqui tá zicada, hein? Caralho, mas tá zicada pra cacete. Que isso? A cobrona também ficou em 8K? Eu vou tentar essa Neonora de novo, mano. Deu bom. Depositamos 150. Tamo com 150 e pegamos a Neonora. Uf. Agora nós precisamos de uma USP. De uma USP. 8 DOL, pô. Ah, vamos ver então essa Purple de Pet qual que é da fita. 3 tiros de 1 DOL. 1, 2, 3. E agora nós senta a lenha. Pegamos. Começamos mal, mas agora a gente tá entrando no Profit, hein, clã? Agora nós precisamos de uma AK-47 e de uma M4. Principalmente essas duas. Uma AK-47 e uma M4. 1, 2, 3. E agora nós senta a lenha. Puta lá, caralho. Que sequência de Profit Good, hein? Sequenciazinha Good. 4 Profit assim, pum, pum, pum. E toma. Conseguimos montar o inventário que nós queríamos. Pegamos a Alp. Pegamos a Glock. Pegamos a USP. Pegamos a AK. Pegamos o M4. Pegamos o MP9. Pegamos o Mac-10. Show. Ah, tem as caixas bônus dele, mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acho que vai dar pra abrir até a Free Supreme. Ah, vou colocar mais 50 dólar pra dar pra abrir a caixa Supreme. Ah, foda-se. Já tamo aqui mesmo. O que é um peido pra quem já tá cagado? Não é 50, Saul. É mais 150. Ah, é pra eu jogar a Source 2 aí, pô. Ele tá emprestando a conta pra mim. Ah, é pra eu jogar a Source 2 aí, pô. Ah, é pra eu jogar a Source 2 aí, pô. Ah, é pra eu jogar a Source 2 aí, pô.